Falando em Instagram, o Instagram deixou de ser apenas um local para você postar sua foto, para você postar um vídeo, para você fazer alguma coisinha divertida. O Instagram virou um meio para divulgar produtos. Tem uma galera que aposta na internet para poder divulgar o seu produto ou o seu serviço. A gente vai trazer para você com exclusividade depoimentos de pessoas que dizem ter sido enganadas por um tatuador. O cara colocou os anúncios na internet, pegou o dinheiro dos clientes, porque tem que fazer uma reserva, tem que deixar uma parte do pagamento, mas desapareceu. E o cara tem um monte de seguidor, quase 20 mil seguidores. As vítimas foram para a delegacia, prestaram um boletim de ocorrência, prestaram a sua denúncia, e a polícia está investigando o crime de estelionato. Artigo 171 do Código Penal. Estelionato, pegar o dinheiro e não entregar o serviço. Vão ver a reportagem, meio-dia e 34, roda. O sonho de Rafael de eternizar o gatinho de estimação no braço com uma tatuagem virou pesadelo. Tudo começou no dia 2 de fevereiro, quando um tatuador fez uma proposta pelo Instagram. O trabalho seria realizado por apenas 100 reais, mas nas trocas de mensagens entre eles, alguma coisa já não parecia certa. O profissional demonstrava desespero para conseguir clientes. chegou até oferecer outro desenho de graça. Então ele me ofereceu essa tela de 40 centímetros por 100 reais. Só que eu não tinha dinheiro no dia. Eu conversei com o meu namorado e a gente pensou, vamos ver depois e tal. Até que ele me falou, se você conseguir duas pessoas para mim, para cada tela que eu tenho, eu te dou uma tatuagem de graça. Aí eu perguntei, qual é o valor e o tamanho? 100 reais, 40 centímetros. As tatuagens seriam feitas já no dia seguinte, mas depois do pagamento de 200 reais via Pix, os agendamentos foram desmarcados várias vezes. Caí num golpe, até porque eu já estava desconfiando, né? Porque foi muita remarcação, sem motivo. Ele não me dava um motivo sincero. Ah, eu não posso hoje. Ah, eu não posso aquilo. Ah, eu não deu. Ah, eu estou com um B.O. Mas não falava o que era. O tatuador tem mais de 19 mil seguidores na rede social. Camila ficou sabendo da promoção por uma amiga e perdeu ainda mais dinheiro. 360 reais. Seria a oitava tatuagem dela. Flores no braço direito, que ficaram só no pensamento. Aí eu fiz o pagamento por Pix pra ele, tanto que ele foi muito apressado. Ele começou a me ligar sem parar, dizendo que precisava do dinheiro até meio dia, porque ia se encerrar a inscrição, que ele ia fazer uma convenção aqui em Londrina. Daí eu acabei enviando o dinheiro e depois ele veio com uma história, acho que foi a mesma história que a minha amiga caiu, de ver se tinha alguma indicação de algum amigo ou algum parente que também quisesse participar. E nisso eu ia ganhar um brinde e outra tatuagem. O caso já está sendo investigado pela Delegacia de Estelionatos de Londrina. Pelo menos quatro vítimas já procuraram a polícia civil, sempre com o mesmo relato. Pagaram pelo serviço e não conseguem mais contato com o tatuador. No entanto, o número pode ser ainda maior, já que nas redes sociais são dezenas de reclamações. Rafael contou sobre a negociação em um vídeo. Logo depois surgiram outras publicações. Um homem disse que foi enganado após fazer o pagamento, em agosto do ano passado. Outra pessoa disse que procurou a justiça e mesmo assim não recebeu. Os valores cobrados eram sempre de R$ 100 a R$ 150, fato que chamou a atenção do delegado. O que nos chama a atenção é que isso está sendo recorrente, não é uma má prestação de serviço ou um mero desacordo comercial. Ao que tudo indica, ele anunciava essas tatuagens por um valor abaixo do valor praticado em mercado para atrair essas vítimas, capitalizar esses valores e não prestar o serviço. Então, existem indícios da prática do crime de estelionato. O endereço divulgado nas redes sociais do tatuador é esta sala comercial, em uma galeria na Avenida Inglaterra. Mas o espaço está assim, com as portas trancadas e passando por reformas. Segundo os vizinhos, o estúdio foi fechado na semana passada e as atividades encerradas por aqui. Ele também não atende mais os telefones e nem responde mensagens. O valor é abaixo dos valores praticados no mercado, o profissional não é conhecido, não tem um estabelecimento fixo. Desconfie, porque assim, esse indivíduo anunciava através das redes sociais. Não tem um local físico de atendimento, né? Então, se não cumprir com o acordado, eles vão procurar qual estabelecimento para reclamar da má prestação de serviço ou do serviço não prestado. Rafael e Camila também registraram o boletim de ocorrência e vão prestar depoimento na delegacia. A polícia deve ouvir todas as vítimas já nos próximos dias. Nós vamos entrar em contato com pelo menos essas quatro vítimas que nós localizamos o boletim de ocorrência para que elas venham até a delegacia e forneçam, primeiro, a prova do Pix, a conversa de WhatsApp, o anúncio nas redes sociais e, posteriormente, elas representando, iremos atrás desse indivíduo saber o motivo da não prestação de serviço ou por que ele não realizou o que foi combinado. Todos esperam por justiça e que o prejuízo seja reembolsado. Depois de tanto transtorno, fica agora em segurança para encontrar bons profissionais e eternizar as tatuagens que tanto desejam. E agora a gente perde um pouco na confiança dos tatuadores, né? Porque tem realmente tatuador que precisa de tela, num valor mais em conta para poder estar mostrando o seu trabalho e a gente não vai mais confiar, né? Só frustração e raiva, né? Mas, por enquanto, é isso mesmo que a gente tem. E aguardar a justiça ser feita também, né? É, a palavra é essa, né? O espaço está aberto aqui para o tatuador, caso ele queira se manifestar, caso ele queira explicar o que aconteceu, o porquê dele ter ficado com o dinheiro das vítimas, segundo o que as vítimas relataram, e não ter prestado esse tipo de serviço. Eu acho que o principal alerta é o seguinte, se você quer fazer uma tatuagem ou qualquer tipo de serviço e exigem que você faça um pagamento antecipado, pague uma parte. Sei lá, vai custar 200 reais, falar, ó, te dou um sinal de 50, ou te dou um sinal de 20 reais, 10% do valor. O restante eu vou te dar quando você terminar o serviço. Caso contrário, você pode ser enganado. Aconteceu, inclusive, comigo, na verdade, com a minha esposa. A gente contratou um serviço lá para fazer limpeza de sofás faz uns quatro anos. Uns quatro anos. O cara limpou e ele ia impermeabilizar. Ele falou, ó, preciso esperar dois dias para poder passar o produto, que tem que secar bem o sofá para poder impermeabilizar. A minha esposa falou, aí pagou o integral. Pergunta se o cara voltou. Estou até hoje esperando ele. Entrei em contato algumas vezes, falou que, ah, eu fui para o hospital, tive uma fratura, isso aqui, inventou um monte de história. Estou até hoje esperando o cara até desistir. Tomei prejuízo. Então a gente tem que ficar muito esperto com isso. Meio de 40, notícia.